Como é o dia a dia de um delegado de polícia? Como é a rotina diária de um delegado de polícia? Você sabe exatamente como funciona? No vídeo de hoje nós iremos falar aqui sobre como funciona esse dia a dia ali dentro de uma delegacia de polícia, mais especificamente dentro da carreira de delegado de polícia. Caso você não me conheça, meu nome é Lucas Petri, sou delegado de polícia aqui no estado do Paraná, já fui aprovado em vários outros concursos tendo feito inclusive uma academia de polícia lá na Polícia Civil do estado do Mato Grosso do Sul e professor de Direito Penal aqui do Estratégia de Carreira Jurídica. Hoje, nesse vídeo, eu irei acabar com diversos mitos sobre a carreira de delegado de polícia que a população em geral tem e provavelmente você não mais tenha. Também vamos falar sobre, claro, a rotina tanto de um delegado de polícia que trabalha no expediente de uma delegacia como o delegado de polícia que trabalha ali no plantão de uma delegacia de polícia. Aí já tem uma novidade, caso você não saiba, não sabia que existe essa divisão, já é a primeira. Existe sim uma divisão entre os próprios delegados e isso atinge totalmente a rotina para quem deseja ingressar na carreira. E por fim, eu vou responder algumas dúvidas que eu sempre recebo ali no meu direct no Instagram sobre a minha rotina. Então, várias dúvidas como se eu tenho medo de sair na rua, se eu tenho, se eu tenho, se eu, minha família tem medo de sair na rua, se eu devo andar sempre armado, enfim, essas dúvidas mais comuns que sempre aparecem, irei responder lá no final. Primeira coisa, então, vamos acabar com os mitos da carreira. Qual é esse mito? Que o delegado de polícia é aquela pessoa que sai na rua, que sai prendendo todo mundo, que vai dar tiro. Não, pessoal. O delegado de polícia, ele trabalha para a polícia civil ou para a polícia federal. E ele é o encarregado pela delegacia de polícia e pelas funções investigativas da polícia. Então, aqui, enquanto a polícia militar trabalha ali na prevenção dos delitos, a polícia civil e a polícia federal trabalha posteriormente. O crime já ocorreu, então, cabe à polícia civil e à polícia federal investigar esses crimes para ali tentar responsabilizar esses culpados, mandando a investigação para o Ministério Público, que irá prosseguir em sede judicial. Então, aí, a primeira coisa, se você pretende entrar para a delegada de polícia pensando em somente sair para a rua, dar tiro em todo mundo, não é isso que vai acontecer aqui, sendo delegado. Inclusive, a rotina de um delegado de polícia é totalmente diferente dessas, a não ser de alguns delegados que são totalmente operacionais. Mas daí a gente já vai entrar no nosso tópico daqui a pouco. Pessoal, vamos lá. Segundo a Lei nº 12.830 e segundo o STF, o delegado de polícia é uma carreira jurídica do Estado. Então, ele fica equiparado aos juízes, aos desembargadores, aos membros do Ministério Público, aos defensores públicos, e claro que ele vai ter ali uma função eminentemente jurídica. O que quer dizer isso? Que nós teremos uma função jurídica, que nós iremos trabalhar com o direito via inquérito policial. O inquérito policial nada mais é do que uma peça administrativa que vai reger ali o seu dia a dia. Agora, vamos adentrar então como funciona, né? Qual é realmente o dia a dia? Pessoal, uma divisão bem básica. Antes, vamos começar por uma divisão bem básica entre os órgãos. Nós temos a Polícia Civil e a Polícia Federal. A Polícia Federal tem os crimes específicos lá na Constituição Federal. Então, aqueles crimes que vão contra bens da União, ou que seja ali interestadual ou até internacional, que seja de atribuição da Polícia Federal, serão investigados pela Polícia Federal. Os delitos restantes que não estão nesse rol serão investigados pela Polícia dos Estados, a Polícia Civil. Pessoal, aqui nós temos dentro, tanto da Polícia Federal como da Polícia Civil, nós temos os delegados de expediente e os delegados plantonistas. Professor, e como faz para ser um delegado plantonista ou um delegado de expediente? Vou falar como funcionou nos dois concursos ali que eu fiz academia de polícia, que eu fui nomeado, enfim, e que agora eu exerço o cargo. Dependendo da nota do seu concurso e da sua academia de polícia, você vai ficar em determinada posição. Vários estados pegam apenas a nota da academia de polícia ou apenas a nota do concurso, mas, em regra, pega essas duas notas, soma, você vai ter uma colocação. E essa colocação que vai decidir a sua notação. Ou melhor, você vai decidir a sua notação conforme essa colocação. E aí, pessoal, você já vai saber de antemão se aquela notação que você vai escolher trata-se de uma carreira para expediente ou de uma carreira para delegado plantonista. E aqui, você vai poder mudar depois. Então, você pode começar como delegado de expediente, não se acostumou, pede uma remoção posteriormente para delegado de plantão. Ou, o contrário, quero começar no plantão, depois você muda para delegado de expediente. Então, não é uma preocupação máxima, vai muito do perfil de cada um. E isso é muito legado à polícia, que você tem essa opção. Tem pessoas que são muito mais noturnas, por exemplo, que preferem trabalhar no plantão, mas a gente já vai falar sobre isso. Pessoal, como funciona a rotina? Como é o dia a dia? De um delegado de polícia que trabalha no expediente, que é a grande maioria. E o que é o expediente? É aquele delegado que, de segunda a sexta-feira, ele está na delegacia de polícia em horário normal. Aí depende, né? Das oito e meia às cinco horas, das oito e meia às seis da tarde. E que, eventualmente, ele pode fazer plantões e até as operações, né? Cinco, seis da manhã, o delegado do expediente vai lá e faz as suas operações, tirando folga no resto do dia, ou indo trabalhar, ou tirando outro dia de folga. Enfim, é tudo compensado para não ultrapassar aí as quarenta horas diárias. E o que esse delegado faz? Esse delegado do expediente, ele tem uma grande função administrativa. Então, ele será o gestor da delegacia de polícia. Ele que vai ser o responsável por comandar as operações daquela delegacia. Ele que vai ser o responsável por gerir os recursos daquela delegacia. E, como eu falei, ele também poderá fazer plantões eventualmente, só que, claro, ele provavelmente não vai trabalhar no outro dia, já que vai estar muito cansado. Enfim, a parte boa para o delegado do expediente é que você tem uma delegacia como sua. você pode fazer uso daquela delegacia como você quiser. Você vai ser como o dono, o chefe da delegacia. Então, aquela delegacia vai funcionar conforme as suas regras. Claro que tudo dentro da lei e dos regulamentos da instituição. Mas é você que vai decidir qual operação que você vai tocar, o que você vai fazer. E aqui, pessoal, notem que a grande parte do delegado de polícia está dentro da própria delegacia. O seu grande trabalho vai ser gerir a delegacia e também despachar, fazer relatórios do seu inquérito policial. É você que vai representar para o juiz por uma busca e apreensão domiciliar, por uma interceptação telefônica. Enfim, sobre as medidas cautelares que você estuda já para o seu concurso. Então, essa é a sua função. E aí, quando for deferido pelo juiz, possivelmente, um mandado de busca e apreensão ou uma interceptação, é você também que poderá operacionalizar esse conteúdo. Entendido? Então, notem que o delegado do expediente tem muita função. Além disso, nós temos a função para com a sociedade. É o delegado de polícia ali do expediente que geralmente vai dar entrevistas sobre um caso porque a mídia está sempre em cima querendo saber essas informações. É o delegado do expediente que tem que ali tomar as rédeas da sua delegacia, tanto nessa parte social de ir em reuniões de escola, da prefeitura, na Câmara de Vereadores, terem esse contato com a população porque, querendo ou não, a segurança pública é uma parte muito importante aqui da sociedade e, claro, é a nossa função como delegado de polícia. Pessoal, no começo da carreira, o delegado ele vai atuar praticamente em todos os crimes. Então, possivelmente, você vai para uma delegacia do interior do estado, caso seja delegado da polícia civil ou você vai lá para o norte do país, para regiões mais remotas ali, quando você passar para delegado da polícia federal e, geralmente, você vai pegar todos os crimes, todos os crimes. Por quê? Todos os crimes dentro da atribuição da sua polícia. Você não vai entrar em uma delegacia especializada. Isso acontece com o posterior da carreira. Então, você, delegado da polícia civil, vai começar em uma delegacia menor, sendo o chefe dessa delegacia. Posteriormente, você pode ir para uma delegacia especializada. Então, nós temos aí delegacia de furto, delegacia de roubo, delegacia apenas de crimes sexuais, enfim, de homicídios, né? Que é muito famosa, muitos delegados querem chegar lá, que você vai investigar somente esse crime. E mesmo dentro das delegacias, nessas maiores, aí sim, nós podemos ter vários delegados. Podemos ter o delegado, que é o principal ali, daquela delegacia, em que ele vai ficar responsável pela parte administrativa e por apenas alguns delitos e outros delegados que podem atuar, por exemplo, apenas na parte operacional. Então, olha que legal. Mesmo que você goste de ir somente para a rua, você quer ser delegado para ir para a rua, você pode se tornar um delegado operacional. O que é esse delegado? Que vai fazer operação. O intuito dele ali é realmente ir para a rua, prender pessoas depois de cometido o crime, cumprir mandados de prisão e é isso. Então, a carreira do delegado é muito interessante porque ela é muito dinâmica. No mesmo dia que você vai estar representando com peças perante o Poder Judiciário, você também pode ter feito de manhã ali uma busca e apreensão numa casa de um criminoso. Pode ter lá entrado na casa dele, levado ele preso. Então, é uma carreira realmente muito dinâmica. Agora, sobre o delegado de polícia plantonista. Esse trabalha em escalas. geralmente, nós temos 12 horas de trabalho, 24 horas de descanso, mais 12 horas de trabalho e aí 72 horas de descanso. Ou ainda temos a escala 24-96, em que o delegado trabalha 24 horas seguidas e descansa 96 horas. Qual é o problema daí? É que você quase nunca terá feriados e finais de semana, mas você terá alguns dias de folga. Essa é a preferência de várias pessoas, inclusive eu, no momento, estou como delegado plantonista, porque eu tenho várias funções como professor aqui do Estratégia, inclusive, e eu achei que me adaptava melhor a essa rotina do que cuidar da minha própria delegacia nesse momento que eu estou. Então, é uma boa opção também para pessoas aí que têm coisas fora, dá muita aula ou tem uma família ali e a família está precisando muito dele naquele momento. ou até para pessoas que não querem ter um vínculo tão grande com a função naquele momento. Então, você vai, faz o seu plantão e no seu plantão você trabalha com situações flagranciais. Então, todas as situações flagranciais naquela área abrangida por aquela sua delegacia é que você vai trabalhar. Então, você vai resolver as questões que estão acontecendo naquele momento. Você vai decidir se você vai prender ou não determinada pessoa em flagrante delito nas hipóteses lá do artigo 302 do Código de Processo Penal. É bem complicado porque é uma decisão que você tem que tomar naquele momento e tem plantões que exigem muito do policial. Muita gente, inclusive, não gosta de fazer plantão porque fica cansado durante a folga inteira e já tem outro plantão então a vida vira apenas um cansaço só e tem outras pessoas que se acostumam muito bem, principalmente as pessoas noturnas. Então, se você tiver hábitos noturnos, provavelmente o plantão pode ser uma boa opção para você. O delegado plantonista também pode dar entrevistas, também pode dar. Por exemplo, cai um caso muito importante no seu plantão, com certeza a imprensa já poderá vir em cima de você e você terá que dar uma entrevista sobre esse caso. Mas é muito menos recorrente que o delegado do expediente porque o delegado do expediente fica investigando algum caso durante muito tempo e aí ele faz uma grande operação e dessa operação gera muitos produtos do crime, muitos infratores e por isso que acaba gerando uma maior repercussão. Então, esse é o dia a dia do delegado de polícia. Essa é a rotina. Enquanto o delegado plantonista vai, cumpre seu horário na delegacia resolvendo tudo que aparece naquele momento, já que tem crimes acontecendo toda hora do dia, todo tempo, a delegacia tem que ter pelo menos um delegado lá direto e é aí que entra o delegado plantonista. Já o delegado do expediente é aquele que toca as operações, que faz a gestão da parte ali da delegacia ou que trabalha só na parte operacional, mas o mais importante, nós precisamos, a polícia precisa de todo mundo. É muito importante ter os vários perfis possíveis, o mais variado tipo de perfil possível dentro da instituição. Nós precisamos de delegados que gostem de apenas ir para a rua, de delegados operacionais, nós precisamos de delegados que não gostem de ir para a rua, mas que gostem de relatar inquérito, de fazer ali as peças processuais, procedimentais para o processo correr da melhor forma possível e também de delegados que gostem dessa parte de gestão, de gerir realmente uma delegacia de polícia. Entendido? Então tem vaga para você, qualquer que seja o seu perfil. Agora vamos então para algumas dúvidas. É uma profissão arriscada? E sempre me perguntam aqui essa questão, se é uma profissão arriscada. Eu não posso dizer que não é, mas posso dizer que é muito menos do que as pessoas pensam. Pessoal, eu nunca sofri qualquer tentativa de qualquer risco que seja na rua, seja para mim ou seja para a minha família. Claro que um delegado de polícia operacional que gosta de fazer operações, ele já vai, mas ele vai ali na função de policial civil com a sua equipe, prender alguns infratores e claro que ele vai correr mais risco por isso. Mas, por si só, não é uma profissão tão arriscada igual todos dizem. E você também pode sim andar armado o tempo inteiro. Isso é uma prerrogativa do delegado de polícia e dos demais policiais. Então você pode sim andar armado aonde e quando você quiser, né? Então você pode sim. Eu, inclusive, quase sempre estou armado, menos em alguns momentos de descontração para a minha defesa pessoal e para qualquer ocorrência que aconteça perto de mim. Mas isso é uma prerrogativa da pessoa. Tenho amigas delegadas de polícia e até amigos delegados que não gostam de usar a arma fora do serviço. Então ele nunca utiliza sua arma de fogo. Sua arma de fogo está sempre guardada ali dentro da sua residência. Outra dúvida que me pergunto. Se eu não gostar de ser operacional, professor, eu não gosto de ir para a rua, eu posso ficar na parte administrativa? Pode, pessoal, pode. Claro que no começo da função é possível sim que você tenha que fazer algumas operações porque às vezes você precisa disso. Você tem que ter essa parte dentro da sua delegacia. Mas você não precisa ser a pessoa que vai estar lá na frente. Você pode comandar a sua operação ali perto da viatura em um lugar mais tranquilo e depois crescendo na carreira com certeza você terá funções que podem ficar sim apenas na parte administrativa. E por fim, né, pessoal? A lotação. A lotação eu já comentei um pouquinho sobre vocês. Vocês sempre perguntam bastante sobre ela e é aquilo. É a nota do concurso e a nota da academia de polícia ou apenas a nota da academia de polícia. Então você tem que ir muito bem aí nas suas fases de concurso já pensando numa boa lotação posteriormente que você possa inclusive escolher se você quer ser delegado de polícia do expediente ou de plantão. E isso varia muito do perfil de cada um. mas aqui eu tentei trazer pra vocês como funciona uma rotina normal de um delegado de polícia e vocês notem que muda bastante coisa mesmo. Qualquer dúvida eu fico à disposição lá no meu Instagram arroba delegado com o Lucas Petri então se você precisar de mim é só me chamar por lá. Tá bom? E se você tem interesse em se tornar delegado de polícia se você quer fazer parte dessa instituição que é a Polícia Civil ou a Polícia Federal eu tenho que te fazer um convite no dia 3 dos 6 às 19 horas nós teremos um evento gratuito aqui no Estratégia em que você conhecerá um novo material produzido por professores que em sua grande maioria são delegados da polícia e como esse material foi produzido esses professores foram lá nas questões dos últimos anos para delegado de polícia mais de 4 mil questões e esse material foi feito com base nelas então você terá um material totalmente focado para o cargo de delegado de polícia é uma coisa única uma coisa sensacional em que você que faz parte do Estratégia ou quer fazer parte do Estratégia terá acesso além de todas as outras funcionalidades aí do Estratégia caso você queira conhecer esse material e saber mais também sobre os demais cursos e sobre o cargo te convido para fazer parte desse evento no dia 3 dos 6 às 19 horas é o primeiro link aqui abaixo na descrição do vídeo para você se inscrever lembrando de forma gratuita dia 3 dos 6 às 19 horas eu estarei lá com você tá bem? te aguardo lá e ótimos estudos por aí por aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto